Atenção, atenção! Minuto do Conhecimento! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vou apresentar um trio que eu sou apaixonada. Lápis preto para os olhos, pincel de esfumar e, claro, o nosso demaquilante poderoso. Então, vamos ver essa dica? Eu já fiz a minha pele, fiz uma sombra em tons de marrom, bem neutra mesmo. Quem não tem o hábito de usar sombra, pode usar essa dica mesmo sem sombra, tá bom? E aí, então, vou pegar o lápis delineador retrato da Mary Kay, que é a prova d'água, testado dermatologicamente. Super macio, super cremoso, pigmenta super bem. Vocês vão ver que maravilha! Quem ainda não conhece, vale a pena experimentar. Eu vou utilizá-lo como delineador em cima e vou usar também embaixo e vou esfumar com o pincel de esfumar, tá bom? Observem que aqui embaixo eu passei na raiz dos cílios e também na linha d'água, tá? Assim ele pigmenta mais, como ele é a prova d'água, se você passa só na linha d'água, ela é muito úmida. Então, às vezes, nem pega direito, tá? Eu passo primeiro puxando aqui, bem rente aos cílios, quase que borrando um pouquinho mesmo e depois eu passo na linha d'água. Não se preocupem de ficar muito certinho em cima, porque agora entra o pincelzinho de esfumar, tá? Então, eu vou esfumar esse lápis com o pincel. Quem quiser marcar mais, pode fazer mais grosso o traço, tá? Olha o acabamento, gente! Dá outra vida no olhar, né? Agora, vou depois maquiar o outro olho, tá? Mas só pra fazer um testezinho aqui pra vocês, eu vou demonstrar o demaquilante, certo? Então, eu vou escrever aqui na minha mão, um MK, esperar secar um pouquinho. E daí, então, vamos fazer o teste de resistência à água do lápis e depois vamos remover tudo isso com o demaquilante, tá bom? Então, vamos lá! Aqui eu tenho água nesse borrifadorzinho, tá? E eu vou jogar aqui, ó, bastante água, certo? Se você tomar uma chuva, se você chorar, se você transpirar, gente, não sai. Estão vendo? Tá bem molhado? Tá bem molhado, tá bom? Tem duas separações aqui. Ele é livre de óleo, também testado dermatologicamente. É um demaquilante para a área dos olhos. Uma pergunta muito frequente é... Sarah, posso utilizar esse demaquilante no rosto todo? Pra remover base, pó e tudo? Pode, não tem contraindicação, tá? A especificação dele é pra área dos olhos, porque é uma região mais delicada. E a maquiagem mais difícil de ser removida, né? Máscara de cílios, máscara de cílios à prova d'água, ele remove super bem, tudo isso. Mas não quer dizer que a gente não possa utilizar no rosto. Pode sim, inclusive não vai deixar sua pele oleosa por ele ser livre de óleo. Não arde os olhos e é maravilhoso, tá? Então, vou pegar aqui um disquinho de algodão. Vou umedecer esse disquinho de algodão com o demaquilante. Ah, uma dica, gente, vocês viram que eu não sacudi demais, né? Ó, você mexe a ponto de misturar um pouquinho as partículas. Não fica chacoalhando muito, tá? Algodãozinho umedecido, vou colocar aqui por cima do lápis. Uma dica também, não precisa ficar esfregando, gente, ó. Eu estou pressionando levemente. Ele já vai fazer a emoliência necessária na maquiagem pra remover tudo isso, tá? Ó, pressionei, aguardei uns segundinhos e removi totalmente o meu lápis de olho. Ok? Testado, aprovado e comprovado.